Por 28 dias eles fizeram um estudo, eles sabiam qual o andar e qual o apartamento. Eliabio Custódio soube pelas redes sociais que o apartamento estaria vazio, porque Carlinhos estava internado para uma cirurgia de estética, e seu marido, Lucas Guimarães, estava no México, a trabalho. Antes de entrar no prédio, o criminoso estudou a vizinhança. Havia um ladrão com ele e uma terceira pessoa esperando no carro. Nessa hora, o alarme da cerca tocou, e a empresa de vigilância do prédio entrou em contato com a portaria. Em razão de um dia estar chuvoso, de alguns animais transitarem por cima do muro também, o porteiro observou na câmera, nada constatou. Ao longo de meia hora, os ladrões observavam, escondidos, o movimento do prédio. Eles têm uma preparação diferenciada, eles detêm o curso de operador de vigilância, eles sabem o que fazem, eles sabem todo o monitoramento da empresa de vigilância, sabem o comportamento do porteiro. O apartamento de Carlinhos tem 200 metros quadrados. Olhando essa planta, que está no laudo da perícia, é possível ter uma ideia do caminho dos ladrões até o cofre. No hall dos elevadores, existem duas câmeras, mas o criminoso viu pelo sensor que elas não estavam ligadas. O que é o barco ligado? O que é o barco ligado? O que é o barco ligado? A porta do apartamento tinha uma fechadura eletrônica. De acordo com a perícia, o criminoso provocou um curto-circuito na tranca antes de arrombá-la. As marcas na fechadura são possivelmente um pé de cabra e uma chave de fenda. O laudo diz que a porta não estava trancada a chave, só fechada com trinco. Na busca por joia, os ladrões reviraram armários, deixaram gavetas abertas até no banheiro da suíte. O alvo eram vários relógios de luxo. Assim que encontrou o cofre, Eliade Custódio foi embora com pressa, achando que levava os relógios. Ele disse que por ter forçado mais, ter feito mais barulho, ele teve que fazer tudo mais rápido para evitar que a segurança ouvisse. A quadrilha voltou imediatamente para Campina Grande. Quando o cofre foi arrombado dentro do carro, uma surpresa. Não eram os relógios que ele esperava. Acabou que ele acertou em um bem de valores muito maiores e isso de certo modo dificultou a venda, o repasse disso para um receptador. E ele teve que guardar aquele produto do crime para esperar com que, como ele mesmo usou a expressão, a poeira baixasse. Eliabe Custódio só soube que os diamantes e o relógio encontrados valiam milhões pela repercussão na imprensa. O doutor muito peguei o meu negócio no balde, então eu não conheço ninguém que está com o pessoal. As joias foram devolvidas. Eliabe Custódio, segundo a polícia, já tinha sido preso no Ceará, em Pernambuco e na Paraíba. A polícia ainda tenta localizar os outros dois participantes do roubo. A polícia ainda tenta localizar os dois participantes do roubo. A polícia ainda tenta localizar os dois participantes do roubo.